Rio de Ouro 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 E muitas castanhas dão, e muitas castanhas dão, do lado do rio, naquela bandeira do ar. E na terra feia-me joia, já cheguei a unha e cria, ao pintar na cadeira, há muito que não ouvia. Há muito que não ouvia, há muito que não ouvia. A minha terra feia-me joia, já cheguei a unha e cria. Todo dom, todo dom, todo dom natural, que não conhece o dom, não conhece o Portugal. Então, não conhece o Portugal, não conhece o Portugal. Doh, 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 doh. Música Sou do dono, sou do dono, sou do dono natural Quem não conhece, não conhece Portugal Não conhece Portugal, não conhece Portugal 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 Não conhece Portugal